Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida. Bom dia, minha gente. Bom dia, nossa equipe aqui, por trás das câmeras, os bastidores do Sorrindo pra Vida. Bom dia, você que está em casa. Deus abençoe a sua semana, iniciando mais uma segunda-feira. E iniciando um mês, né? Aqui, a primeira segunda-feira do mês, de junho. Um mês muito especial, com várias festividades dentro da igreja. Santo Antônio, São João. A gente vai começando esse mês pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Sorrindo pra Vida, que acontece sempre de manhãzinha ao vivo, aqui direto da Central de Jornalismo Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. E tem também o seu horário alternativo à noite, às 23h, na TV Canção Nova. Você pode acompanhar. E quem quiser fazer a sua programação, o seu horário, você acessa o nosso canal no YouTube. Canção Nova Play fica disponível também lá, pra você indicar, compartilhar, curtir. Deus abençoe você que sempre está com a gente. Palavra de Deus que vai guiando a nossa vida aqui no Sorrindo pra Vida. E estamos muito felizes porque ele está aqui nos ajudando no Sorrindo pra Vida. Já, eu acho que é a terceira vez. Semana passada ele veio duas. E é a terceira vez aqui com a gente, Padre Adriano Zandonar. Bem-vindo, Padre. Deus abençoe. Sua benção. A Paula e a Val aqui, gente, lindas como sempre, muito bem produzidas. Bom dia também ao nosso músico, que eu não vou anunciar ainda, você já vai saber quem é. Hoje multifuncional aqui, né? Porque o sapo está de férias, então o nosso músico vai cantar e tocar. Alguém muito especial também. E bom dia à nossa equipe aqui nos estúdios. Você que nos acompanha em casa. Gente, segunda-feira não é um dia de peso, viu? Não é um dia de tristeza. É um dia muito abençoado porque a gente está começando a semana e a graça de Deus está conosco. Olha, eu separei, Paula, uma palavra muito bonita pra nós refletirmos hoje. Pra ser honesto, são duas palavras. Uma que eu vou usar no início e outra que eu usarei mais no meio da reflexão. Então, primeira, Eclesiastes, não Eclesiástico, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21. E a segunda, Provérbios, capítulo 15, versículos do 31 ao 33. E sempre quando a gente prega aqui, Paula, a gente diz somente a palavra. Mas hoje eu separei um tema pra pregação. E o tema é uma pergunta. É a seguinte, como você lida com as críticas? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, sobre as críticas. Recadado, continue aí na nossa sintonia, que vai ser bom demais, com certeza. Utilidade pública hoje, então. Vai valer pra todos nós, né? Um abraço pra nossa equipe que mudou aqui, porque além do sapo, tem uma galera de férias aqui na TV Canção Nova, né? Tô vendo aqui o pessoal novo, os cinegrafistas aqui. Trabalham em outros programas, não que eles sejam novos aqui, na TV Canção Nova. Mas bem-vindos. E o senhor Sapo, nosso maestro, ele tá de férias, mas já mandou serviço pra mim. Ele falou assim, olha Val, seguinte Paula, manda um abraço pro senhor Olmiro, de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, que tá fazendo aniversário hoje. E tá acompanhando lá na casa dele. Então o senhor Olmiro, Olmiro, lá de Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, abraço da sua filha, da sua família toda. E aproveito, pego carona e dou parabéns pra quem tá fazendo aniversário hoje em todo o Brasil, em todo o mundo, acompanhando, sorrindo pra vida. O sapo tá de férias, dá serviço pra gente. Ele recebe a mensagem, manda pra mim, né sapo? Deus abençoe você, aproveita o seu tempo de descanso. E o André, é o André Florencio que tá aqui com a gente, voltando do seu período de descanso e agora, ó, na labuta. É isso aí, gente. Bom dia, bom dia a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui juntos mais uma vez e agora com força total, gás 100%, né? Porque depois do nosso período de descanso, a gente volta aí com tudo, né? Renovado, renovado. E é isso, né? Falava até a semana passada que a gente precisa descansar um pouquinho, nosso corpo e tal, mas a gente sempre está muito empenhado na evangelização, seja o momento que for da nossa vida, né? Porque de Deus nós não tiramos férias. Ah, de Deus. De Deus nós nunca tiramos férias. Agora, de vez em quando, a gente precisa sentar um pouquinho, botar os pés pra cima, né? Com certeza. E olha, mas na fase que o André tá, eu posso imaginar o pé pra cima dele com as crianças em cima. Beijo pra Magda, pra todo mundo dessa família linda. Gente, a Val tá aqui, é segunda-feira e a gente tá cheio de novidade pra esse mês de junho. Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Sua bênção, padre. Deus abençoe, Val. Prazer estar com vocês. Ah, que prazer é nosso. Bem-vindo, André. Obrigado, Val. Deus abençoe. Tá o André e o Florencio. É isso aí. A dupla, né? A dupla conosco. Bom dia aos meninos. Bom dia a você que está rezando conosco nesta hora. Seja muitíssimo bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração. Novo mês, novas expectativas, não é? É aquele balanço que a gente faz, as coisas que não deram muito certo em maio, a gente já reprograma, não é? E o quê, né, Val? Como é que faz quando a gente, no... Ai, meu Deus. Quando a gente vai redirecionar a rota, como é que fala? Quando a gente está... Recalculando. Recalculando a rota. Obrigada, gente. Quando você está aí na direção, precisa recalcular a rota. Vamos fazer isso no início de junho, para que a gente acerte no direcionamento, acerte na vontade de Deus, não é? Assim que a gente tem que caminhar. Mas é um abraço a todos que estiveram conosco nesse final de semana. Muitos abraços para essa bancada maravilhosa. Muitos abraços para você, viu, Paula? Abraçei muita gente de Minas Gerais. Alguns conterrâneos bem pertinho lá de Juiz de Fora, pertinho de mim, que eu sou de Ubar, né? Muitos mineiros por aqui, mas tinha muita gente do Nordeste, do Pernambuco. Pessoas lá de Gravatá. Abra de Maria. Pessoas do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró. Conheci muitos, muitos, muitos. Tinha gente do Belém do Pará, que vieram estar conosco aqui nesse acampamento lindo que tivemos com a comunidade Obra de Maria. O nosso abraço é o Gilberto. Maria Salomé. Vieram muitas pessoas para acompanhar também o Padre Reginaldo Manzotti, que esteve conosco nesse final de semana. Então, abraço a todos vocês que rezaram com a gente. Somos Canção Nova, né? Somos a família do povo de Deus. Vamos participar? Eu já estou esperando por vocês. Já vi aqui alguns recadinhos, muitas participações, pedidos de oração. O nosso e-mail é sorrindopravida, arroba cançãonova.com. Sorrindopravida, arroba cançãonova.com. Este é o nosso e-mail. Temos Twitter e Instagram, arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida. Deixe lá o seu recadinho, pedido de oração, seu testemunho também. E você pode participar no Facebook, facebook.com.br sorrindopravida.cn. Facebook.com.br sorrindopravida.cn. Eu estava lendo alguns e-mails, vou começar a ler alguns testemunhos já a partir da semana que vem. Paula, padre, André. Porque eu percebi que o povo de Deus tem feito uma experiência maravilhosa com o Pai das Misericórdias. Que coisa boa, né? A festa está chegando. A festa está chegando, graças a Deus. A partir do dia 14 de junho. Então, se prepare, porque nós teremos já no segundo final de semana de junho, terceiro, né? Terceiro final de semana de junho, teremos aí a festa do Pai das Misericórdias. Venha pra cá rezar conosco, celebrar com a gente. Mas se você fez uma experiência com o Pai das Misericórdias, já esteve aqui no nosso santuário, rezou, alcançou uma graça, vamos partilhar, não é? A gente faz tanto isso com a medalha das duas cruzes, com os programas da Canção Nova. Tem um testemunho lindo que eu vi de uma pessoa que fez uma experiência com Deus a partir da nossa quinta-feira de adoração. Eu acho tão bonito porque cada lugar na Canção Nova é sagrado. E o santuário é sagrado por excelência, não é? É um recorte do céu. Então, é impossível a gente vir ao santuário e não fazer uma experiência. Porque se estivermos com o coração aberto, já fica essa dica pra você. Se estivermos com o coração aberto, Deus há de ouvir a nossa prece. Deus há de atender o nosso clamor. De alguma forma, consolar o nosso coração. Então, vindo aqui, com certeza, você fará essa experiência do consolo. Mas se você tem algo concreto, porque eu vi que tem pessoas que mandaram fotos, sabe? Das graças alcançadas. Então, partilha com a gente, porque nós vamos testemunhando. Vai alicerçando a nossa fé, né? Sabe quando é promoção? Mal comparando, viu, gente? Mas só pra vocês entenderem. Quando a gente fica sabendo de uma promoção, todo mundo conta. Ah, vai lá, tem promoção. Porque a gente quer ajudar o outro. Aqui é graça de graça. Então, a gente também precisa trazer esse testemunho pra que todos nós façamos essa experiência. Então, você pode partilhar também dessa forma, tá bom? No mais, Deus abençoe. Vamos começar essa semana cheia da graça de Deus. Nos preparando pra Pentecostes? Afinal de contas, a gente tem que clamar o Espírito Santo, né? Essa é a semana. Essa é a semana. Essa é a semana. E que mês, né? Pentecostes, Corpus Christi, Santo Antônio, São João. Ah, é o mês abençoado. Meu aniversário. Aniversário da minha mãe. Olha, gente, quanta coisa linda. Eu queria já mostrar pros pais e as mães que vão receber na sua casa a nova revista Kids desse mês. E olha o tapete das crianças. Que lindo. Eu vou mostrando e vou contando pra quem tá pelo rádio o tapete de Corpus Christi, já pra incentivar a criançada a participar na paróquia. É inesquecível, gente. A gente que participou quando era criança, a gente sabe como gravou no coração poder participar, ajudar. Leve as suas crianças pra fazer o tapete. E pra quem é sócio, né, Val? Quem é sócio Kids, recebe no nome da criança, a revista vai no nominho delas. Claro, a responsabilidade desse projeto infantil é nossa, dos pais. A gente sempre conta lá em casa. Chega o boleto, vai pro Felipe, vai pra Paula. Mas a revistinha vai pra Poliana. Então, Deus abençoe a cada um e a cada mês cresce o número de sócios. Isso mesmo. Nesse final de semana, nós tivemos 42 novos sócios Kids. Só crianças, só essas fofurices. Nós tivemos 48 no fim de semana. Então, obrigada ao papai e a mamãe, ao tio, padrinho, madrinha, que inscreveu uma criança, pra também ajudar a Canção Nova nesta empreitada de evangelização infantil. Porque, Val, mas a revista é o quê? Faz parte de um projeto de evangelização infantil que a Canção Nova tem. Temos não só um programa televisivo, temos a revista, temos livros infantis, tudo pra ajudar você a educar teu filho, teu sobrinho, teu afiliado, as crianças que você conhece. Tem desenho animado, eu vi um do Telefone de Deus esses dias. Uma fofurice. É tão atual, gente, pra ensinar as crianças a rezar, a ter uma experiência com Deus. Então, é muito, muito atual. Confere lá também no Canção Nova Play, lá na playlist, tem um canal específico do Canção Nova Kids. Só colocar Canção Nova Kids. E isso lá no YouTube, você vai encontrar todo o material infantil que a Canção Nova tem em desenho animado, os programas, tem muita coisa disponível pra você. E aí você ajuda a Canção Nova evangelizando. Falei do número de novos sócios kids, mas adultos nós tivemos 187. Isso mesmo, 187 novos sócios adultos. Então, só no fim de semana foram mais de 200 entrando aí pra Família Canção Nova de maneira oficial. Um abraço, Deus abençoe você, que a graça do Senhor te alcance, viu? Vamos lá evangelizar. Bem-vindos, bem-vindos. Família Canção Nova, bem-vindos. Você vê, você evangeliza com a gente, né? O sócio que patrocina toda a nossa programação nos possibilita produzir esses vídeos, colocar no YouTube. E você pode usar na catequese pra educar os seus meninos, suas meninas. Esse é o trabalho de evangelização da Canção Nova. Queria só contar no início do programa que o sócio da Canção Nova, o adulto, também vai estar recebendo cartinha do Monsenhor Jonas. Esse mês já chegou lá em casa, já chegou pra minha mãe e tá aqui. Não sei se você recebeu, se não recebeu, vai receber a sua cartinha. E esse mês é o último mês da ação Palavras que Curam, minha gente. É mesmo, gente. Fiquem atentos. Fantástica. Olha, quatro conteúdos exclusivos e inéditos. Então tá aqui, olha. O que é essa pregadora aí no meio? Tá vendo? No meio dos meninos. Estou lá, estou aqui. É esse mês de junho, o Padre Márcio, nosso querido Padre Márcio, acabou de celebrar a missa, né? No santuário, nosso reitor. Padre Márcio, ele faz um momento oracional, o Pai das Misericórdias. A gente tem a participação do Ironismo Daru, Uma Vida de Oração, Liberta-nos do Mal. O meu tema foi sobre Criando Filhos no Mundo Cercado Pelo Pecado. Já partilhei, já está gravado, já está disponível pra quem estiver participando. E o Padre Roger Luiz, A Força da Palavra Gera Cura e Conversão. Val, quem está participando, já sabe, é o sócio, aquele que já realiza sua contribuição mensal, nesse boleto de cima aqui, não tem valor estipulado. E quem acaba fazendo o seu algo a mais, porque todo mês acaba muita gente fazendo o seu algo a mais, quem usar esse boleto verde esse mês, no valor mínimo de R$ 20,00, em 72 horas, no site, anota aí, palavrasquecuram.cancionnova.com, fica disponível esse conteúdo. Quem participou da ação nos três últimos meses, participar desse mês, né, dos últimos dois, você vai receber na sua casa o DVD Palavras Que Curam, com todas as palestras, vão dar mais três horas de pregação, conteúdo evangelizador. É o que a Canção Nova pode fazer pra agradecer você. Então a gente agradece todos que estão participando. Coisa boa, né? Até o final do programa a gente vai contando mais coisa boa que a gente preparou nesse mês de junho pra você, tá bom? Olha o Papa Francisco, nessa manhã pra gente. Confiando na bondade do Senhor, vocês entenderão o sentido dos acontecimentos e o propósito de suas vidas. Vou repetir, confiando na bondade do Senhor, vocês entenderão o sentido dos acontecimentos e o propósito de Deus em suas vidas. Papa Francisco, Deus é bom, né? Ele tem o melhor pra nós. É isso aí, Deus tem o melhor pra nós. E com certeza, pra esse momento, onde nós vamos nos preparar para ouvirmos a Palavra de Deus, o melhor que Deus tem é o Espírito Santo. Por isso, peçamos a Ele esta graça para que possamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberta e dispostos a recebermos todo este conteúdo que com certeza tem poder para transformar a nossa vida. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar E comprometer Entrar na intimidade Derrama o Teu Coração Derrama o Teu Amor aqui Derrama o Teu Amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu Amor aqui Derrama o Teu Amor aqui Derrama o Teu Amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o Teu Amor aqui Derrama o Teu Amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mais uma vez, me dirijo a você que nos acompanha Manifestando essa alegria tremenda de estarmos juntos Nesse primeiro dia civil da semana, segunda-feira E o tema da nossa, sobre o qual o Padre vai discorrer hoje Da nossa partilha de hoje É essa pergunta Como você lida com as críticas? Como você lida com as críticas? Essa pergunta é muito interessante E, por favor, já te peço no início Você vai entender porquê, né? O Padre vai explicar ao longo da reflexão Não se defenda diante dessa pergunta Porque muitas vezes, diante da crítica A primeira justificativa nossa é nos defendermos Justificando e não aceitando Não, eu aceito bem, Padre Não vou nem pensar nisso Calma Eu acho que pra gente ter respostas profundas na vida A gente precisa ter a humildade de saber conviver Com as perguntas por um tempo, não é? Respostas precipitadas não ajudam em nada E haja vista que é natural quando a gente recebe uma crítica Toda crítica, toda repreensão, como diz o livro A Carta aos Hebreus Ela causa dor no início Toda correção, toda crítica É normal que a gente fique magoado Se entristeça momentaneamente quando a gente recebe uma crítica Mas a gente precisa entender Que as críticas fazem parte da vida Não tem jeito E que nós estamos em um tempo No qual as pessoas são muito exigentes As pessoas querem tudo na hora As pessoas querem bons resultados o tempo todo Nós estamos, graças a Deus, em pleno século XXI Tendo um acesso maior às coisas É ou não é verdade? Um acesso maior ao conhecimento Através da internet Através de tantas realidades E isso está tornando a gente muito crítico E as pessoas que nos ouvem também Nos veem muito críticas Então, as pessoas querem tudo na hora Querem bons resultados o tempo todo Isso na escola, no trabalho, na sua casa E até dentro da igreja Sobretudo nós, por exemplo Que estamos expostos em um veículo público de comunicação Mas você que tem a tua rede social Você na sua casa Hoje, as pessoas não aceitam mais qualquer coisa E é bonito por um lado Mas por outro lado também Isso gera um excedente de crítica, né? Por exemplo Eu vou citar um exemplo engraçado Até que virou meme Mas que me chamou a atenção E as irmãs e vocês que estão aqui Nós somos um pouco mais experientes Não estou falando velho, viu? Estou falando experiente Então a gente vai se lembrar, né? Eu estava vendo esses dias Aquela tradução da música Que virou um clássico já, né? Da Lady Gaga com Bradley Cooper Para aquele filme Nasce uma Estrela Que dois cantores brasileiros Fizeram uma tradução Uma versão em português, né? Você sabe do que o pai está falando Gente, que antigamente passaria tranquilamente Porque eu conheço músicas da década de 80, de 90 Quem sabe o inglês Sabe do que o pai está falando Que a tradução foi péssima Horrível Não tinha nada a ver É claro que não dá para traduzir No pé da letra de uma música para outra, né? Mas você vê a música que eles fizeram, né? Os Juntos e Shalom Now Até eu tirei sarro disso Existem dias na internet Porque ficou Me perdoe, né? Não ficou assim 100% Mas eu estava fazendo análise, né? Como isso há 10 anos atrás Todo mundo Nossa, que bonito A música dos Estados Unidos Hoje em dia Não passa mais Você está vendo como a sociedade mudou? Não passa por quê? Porque as pessoas já têm uma noção maior do idioma, né? As pessoas têm acesso à internet Gente, em horas não Em minutos virou meme E quantas coisas viram meme na internet, né? Vira, assim, motivo de sarro na internet, né? Para quem não está acostumado com esse vocabulário Então, claro É uma situação bem Talvez para você seja muito sazonal Isso que o pai está falando Mas para mostrar o quanto que a nossa sociedade mudou Então as pessoas são críticas Mas uma vez eu digo Há uma beleza Uma coisa muito saudável Algo muito saudável Na capacidade crítica Mas a gente precisa ponderar Porque criticar por criticar Não quer dizer nada, né? Tem gente que acha que é inteligente Só pelo fato de criticar Não é o fato de criticar Que te faz inteligente É o fato de te criticar Com fundamento Propondo algo melhor Porque a crítica pela crítica Não tem fundamento Mas, enfim Entendemos já Que nós somos Estamos em um mundo Que critica com facilidade Entendemos já Que a crítica faz parte da vida Entendemos já Que nós somos criticados Dentro de casa Somos criticados na igreja E mais uma vez eu digo Não tem algo de Somente algo ruim Nisso Existem coisas positivas Mas vamos ler então Essa primeira citação Do livro do Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 21 Que é só um versículo Mas que vai dar O pontapé aqui pra nós Na reflexão Que o padre se propõe A fazer com você Nessa manhã Estou com a tradução Da CNBB Não dês atenção A todas as palavras Que se dizem Olha só Não dês atenção A todas as palavras Que se dizem Para que não venhas A ouvir o teu servo Falar mal de ti Não dês atenção A todas as palavras Que se dizem Para que não venhas Ouvir o teu servo Falar mal de ti Olha só Essa passagem Eu a interpretei Diante da seguinte Realidade Não dês ouvidos A todas as palavras Que se dizem O que isso quer dizer? Use filtros Na hora de ouvir críticas O padre vai falar hoje Sobre cinco filtros Que vão nos ajudar A ouvir as críticas E a nos posicionarmos Em meio A uma sociedade A um mundo A um tempo Que critica bastante Critica tudo Não é? A gente tem que tomar cuidado Às vezes Você por exemplo A gente que usa a rede social Você faz uma postagem Muito simples Mas as pessoas Se ofendem E criticam Então o padre vai falar Sobre cinco filtros Mas a palavra já diz Não dês ouvido a tudo Calma Eu gosto também Daquela passagem De primeira Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 21 Na qual Paulo diz Examinai tudo Mas Ficai com O que é bom Ou seja A gente tem que ter A capacidade de ouvir sim Não é que agora Nós vamos nos fechar E ficar reticentes Diante das críticas E opiniões contrárias Não é isso Existem críticas Muito saudáveis Críticas não Observações Não é conselhos Mas A gente precisa examinar tudo Escutar Mas fica com o que é bom Se é bom Guarda Tenta transformar Às vezes a crítica vem Porque você precisa mesmo Mudar algo na sua vida Que não está legal Mas Examina Se for bom Tenta incorporar Se não for Esquece Examinai tudo Ficai com o que é bom Primeira Tessalonicenses 5 21 Então vamos refletir Sobre A crítica E sobre Esses filtros Mas antes até de falar Dos filtros Eu gostaria de dizer Eu li uma frase Do fundador Bem dizer O fundador da Apple Dos iPhones Que é o Steve Jobs Na qual ele dizia Eu vi sexta-feira Essa frase Me chamou muita atenção Ele disse a seguinte coisa Que raramente Alguém que faz mais Que você Vai te criticar Mas somente Quem faz menos Na grande maioria das vezes Quem faz menos Quem não tem a coragem De fazer Presta atenção Quem na maioria das vezes Mais critica É quem menos faz Quem menos tem a coragem De se expor Quem menos tem a coragem De arregaçar as mangas E fazer É Na maioria das vezes Dizia Steve Jobs Quem mais critica Raramente Mais uma vez Digo Você vai ver Uma pessoa Você vai ouvir Ver Uma pessoa que faz Mais que você Te criticar Raramente Mas quem faz menos Às vezes A pessoa vai criticar Você Porque ela não tem Coragem de fazer O que você faz Porque Eu sou honesto em dizer Eu estou aqui Me expondo hoje Fazendo essa pregação Junto com os meus irmãos Que estão se expondo Nesse programa E não existe outra maneira De você crescer De você conquistar Maturidade Do que se expor Porque a exposição Vai gerar aquele comprometimento Que vai gerar Uma responsabilidade Que vai gerar A necessidade De um testemunho E esse círculo Ele é muito saudável Ele nos leva A uma maturidade Muito bonita Na vida Que a gente Precisa ter mesmo Nós precisamos ter Mas geralmente Quem faz menos Está azedo Às vezes Por não conseguir fazer E está ali Criticando você Ou também As pessoas Que não conseguem Viver O que a gente Está tentando viver Também Vão nos criticar Porque o nosso testemunho Vai incomodar A consciência Vai incomodar A postura da pessoa Às vezes Você está tentando Ser um cristão Está tentando rezar Está tentando dar testemunho Evitar o pecado E quem não vive isso Vai te criticar Mesmo que esteja na igreja Dentro da igreja Participando da igreja Com você Então Quando a gente escuta Uma crítica A gente A gente tem que Tomar cuidado Para não se deixar Dominar E azedar Por aquela crítica Porque você Nem sempre é O que a pessoa Está dizendo Você não é Aquela crítica E cuidado Para não deixar Que as raízes De amargura Que eu disse aqui Na sexta-feira Se infiltrem No teu coração Em virtude De você Se deixar azedar Por uma crítica E a gente tem que entender Que muitas vezes Em uma crítica Existe verdade Existe vontade De ajudar E aí a gente Tem que acolher Mas Eu preciso Ser honesto Em dizer Filho Filha Muitas vezes Numa crítica Existe Superficialidade E um não conhecimento Da situação Um não conhecimento real Às vezes a pessoa Está te criticando Porque ela te definiu A partir de um ângulo Da questão Que ela viu Mas ela não conhece Toda a questão Ela não conhece O que você está vivendo Ela não conhece Os seus esforços Ela não conhece As suas lutas No secreto De cada dia Então às vezes Numa crítica Existe superficialidade Às vezes Numa crítica Existe preconceito A pessoa tem preconceito Ah, pessoas que usam A blusa igual a da Paula Não são pessoas boas Alto lá Mas como é que você vai Definir alguém Por uma blusa Mas às vezes Numa crítica Existe também Uma visão limitada De vida Uma visão limitada Por uma experiência Limitada de vida É verdade Por exemplo Quem nunca foi Ao Amazonas pregar Eu tive a oportunidade De pregar Em Manaus Já no Amazonas Quando você contar Alguma coisa Que você vive lá A pessoa pode ser Que não te entenda Porque ela tem Uma experiência limitada Com relação àquilo Que ela não foi Ela não fez a experiência E ela pode te julgar Por algo que você falou Mas não é que você Falando está errado Por exemplo Em Tocantins Vou usar outro exemplo Eu morei em Palmas É muito comum As pessoas que podem Dormirem um pouquinho Depois do almoço Por quê? O clima está 44 graus Às vezes 45, 46 Eu já peguei Muito seco Então depois que você come Parece que você Leva uma surra É muito quente Então é saudável Você parar Dormir um pouco Mas talvez você vá Para o sul Ou para o meu estado Por exemplo Paraná E fale Olha Lá a gente dorme Um pouquinho Depois do almoço A pessoa pode te julgar Um dia se viu Um dia se viu Mas a pessoa Não esteve lá Ela não sabe As condições climáticas Então às vezes Uma visão limitada De vida Faz com que Nós tenhamos Uma experiência limitada De vida Aliás Faz com que Nós tenhamos Uma visão limitada De vida E por essa visão limitada Nós acabamos Acabamos criticando Por quem já foi Onde nós não estivemos Seja num lugar físico Ou num lugar espiritual Humano A pessoa foi mais longe Então a gente precisa Respeitar E precisa entender Que quem critica Às vezes não tem A experiência que a gente tem Então ela não vai entender Quem nunca comeu chocolate Não vai saber o gosto que tem Outra coisa Às vezes numa crítica Existem os excessos Da pessoa que está criticando Seus pecados Seus desequilíbrios Às vezes numa crítica Existe inveja Ciúme Maldade Más interpretações Talvez até mesmo Os traumas As feridas As insatisfações Da pessoa Que está te criticando Que estão sendo Transferidos para você Então por isso Que a gente precisa Ouvir a crítica Com sabedoria Usando filtros Sobre os quais Eu vou falar E sabe o que eu tenho Percebido? Muitas vezes Na crítica A pessoa está falando Mais dela Do que de você Mais dela Do que de você Por exemplo Deixa eu dar um exemplo Às vezes eu como padre Venho aqui E faço a seguinte pregação Olha O sacramento do matrimônio É lindo Porque Jesus instituiu E através do matrimônio Deus abençoa uma relação Eu estou falando De algo objetivo Que está na Bíblia Aí uma pessoa Por causa de um sofrimento Subjetivo pessoal Pode depois me mandar uma mensagem Padre Não gostei do que você falou Não concordo Porque o meu marido Me abandonou Claro filha Eu respeito a tua dor Eu te entendo Mas o seu sofrimento Pessoal Subjetivo Não anula A norma objetiva Que está na Bíblia Não anula O ensinamento De Jesus Cristo Não anula a verdade Às vezes Na crítica Nós falamos mais de nós Do que do objeto Que está sendo criticado Você está falando Do seu sofrimento Eu entendo Do seu sofrimento Mas você precisa lidar Com ele com mais sabedoria Você não tem que descarregar Em quem fala o que é certo A sua insatisfação Porque talvez Você esteja vivendo o errado Eu entendo você Respeito você Mas não é esse o caminho Às vezes a gente fala Mais de nós Do que da pessoa Que nós estamos criticando Outro exemplo Que eu me recordei Há pouco tempo Um pai Muito sofrido Eu entendi bem ele Me mandou uma mensagem Dizendo assim Padre Estou muito triste Porque o meu filho Viu um vídeo Que o senhor postou Falando para a gente Ter cuidado com pessoas tóxicas E parou de conversar comigo O senhor tem que tomar cuidado Aí eu respondi para ele Mas eu nunca Encorajei um filho A se separar de um pai Ou de uma mãe A se separar de um filho No contrário Eu fiz um programa Para ser feliz Há pouco tempo Dizendo Inteiro Dizendo sobre a importância De honrar pai e mãe Fui conversando com o homem E eu fui entendendo Que no fundo Ele estava transferindo A culpa dele Para mim Porque ele não tinha sido Um bom pai Ele tinha errado muito Muito, muito, muito Tadinho, né Talvez erraram com ele Na vida dele Não sei Mas ele errou muito com o filho E o filho Tomou algumas posições Que achou melhor Eu talvez não teria tomado Mas quem sou eu Para julgar o filho Porque quem está sofrendo É o filho, né E o pai Queria arranjar um culpado Para a situação E eu era o primeiro da lista Mas eu tive Deus me deu a graça Ali de ouvi-lo E dizer Olha Esse problema não é meu Esse problema é seu Eu posso te ajudar Mas não transfira para mim Esse problema é do Senhor A história é sua Sabe E a gente tem que ter Essa maturidade Quando a gente ouve uma crítica Porque Você não vai curar um doente Se tornando doente Como ele Você não vai Ajudar um louco Se tornando louco Você tem que estar São para poder ajudar um doente Você tem que estar Sensato para poder ajudar um louco Por que que eu digo Porque às vezes A ferida da pessoa A dor A perda A insatisfação Faz com que a pessoa Fique machucada demais E uma pessoa machucada demais Ela começa a inventar Consciente ou inconscientemente Neuroses O que que é uma neurose O que que é uma Tem uma outra definição Mas uma neurose É como se fosse uma mentira Que a pessoa inventa E acredita E ela quer jogar Essa mentira sobre você Mas você tem que ter A maturidade e dizer Olha eu respeito você Mas a mentira é sua Eu não vou assumir Né A mentira é sua Ou seja Você não pode ficar doente Com a pessoa Para ajudá-la Você tem que estar Fora da situação Ouvindo Respeitando Mas dizendo Isso quem inventou Foi você Eu não tenho nada a ver com isso Eu costumo dizer Paula meninos Que E meninas Que eu sou o responsável Entenda bem a frase Eu vou explicá-la Eu costumo dizer Que eu sou o responsável Por aquilo que eu digo Não por aquilo Que as pessoas entendem Entenda bem Eu vou explicar Não é que eu vou ser Desordeiro e falar De qualquer jeito Os outros que me entendam Não é isso Não nesse sentido Eu digo que eu sou Responsável Por aquilo que eu digo E não pelo que você entende Pelo que a pessoa entende Porque as vezes A pessoa ferida Cria uma neurose Em torno daquilo Que você disse E faz com que você Tenha dito Algo que você não disse Então você não é Responsável Pelo que você não disse Você é responsável Pelo que você disse O que a pessoa entendeu É um processo dela As vezes o problema Está nela Não está em você Sabe Por exemplo Uma pessoa que tem Um complexo de inferioridade Tudo que você fala Para a pessoa Ela vai dizer Você está me destratando Você está me rebaixando Um dia eu falei Para uma pessoa Ela me disse Você está me rebaixando Me inferiorizando Eu falei Eu não estou te inferiorizando A inferioridade está dentro De você Não das minhas palavras Está nos teus processos Resolva a tua vida Não me coloque nesse rolo Com todo respeito Que eu não tenho nada A ver com isso A inferioridade está dentro De você Ela tinha vivido Um processo difícil Com o pai Sofreu muito com autoridades Na vida Patrões Eu entendo Mas essa culpa Não é minha Eu sou responsável Pelo que eu digo Não pelo que eu digo Não pelo que você entende Nesse sentido Se você está entendendo Coisas distorcidamente Por causa talvez Das neuroses Das feridas Porque talvez A sua lente afetiva E emocional Como a lente de um óculos Está suja Está estragada Está tripartida Quando você está vendo A vida com um óculos sujo Você vai ver tudo sujo Então se você está Com o óculos quebrado Eu não posso assumir isso Com todo respeito Mais uma vez eu digo A você Eu não posso assumir isso Eu respeito a sua dor Mas limpe esse óculos Deus pode curar você Para você ver a verdade Sem neurose Então vamos lá Cinco filtros Para que nós Saibamos lidar melhor Com as críticas Eu vou tomar aqui Um pouquinho de água Canção nova Vou até pedir para a Cláudia Trazer um pouquinho mais Isso é bom Já que o sapo não está aqui Eu vou falar Mata a sede e lava a alma É essa frase? Então vamos lá Cinco filtros Para nós Sabermos Como o nome já diz Filtrar as críticas Primeiro Concentre-se Naquilo que Deus Pensa sobre você Concentre-se É o verbo Concentrar-se Muitas vezes As pessoas são maldosas E dizem certas coisas Porque elas sabem Que aquilo vai nos ferir Talvez até o seu esposo A sua esposa O seu filho O seu patrão Ele sabe que se falar aquilo Vai desestruturar você Mas concentre-se No que Deus Pensa ao teu respeito No que Deus Diz ao teu respeito E isso vai te fazer Mais feliz Porque você não pode Dar autoridade Para as pessoas Se desestruturarem Sempre Eu sei que Às vezes é difícil Às vezes nós também Temos uma autoestima Baixa Uma autoestima Atingida ali Por certas coisas Que vivemos na vida Não acreditamos Tanto em nós mesmos É natural Todos nós estamos Aprendendo Crescendo Curando a nossa história Mas a gente precisa Se concentrar No que Deus Pensa e diz Ao nosso respeito E para Deus Você é sempre Filho Filha Um filho Amado Por isso que eu gosto De chamar você De filho Ai de filha Porque para Deus Você é sempre Um filho amado Você pode estar No pecado Você pode estar doente Você pode estar Vivendo coisas Muito ruins Você pode estar Amargado Pelos seus sofrimentos Nessa manhã Mas você é sempre Uma filha amada Um filho amado Especial Querido por Deus Você é filho No filho que é Jesus Então Concentre-se No que Deus Pensa e diz Ao teu respeito Você é filho Isso vai tirar Um peso Das suas costas Eu sei que às vezes A gente não consegue Mas é um trabalho Né gente Através da oração Através da busca De cura interior A gente vai conseguindo E outra coisa Não compensa Se aborrecer demais Com as pessoas más Assim você vai estar Valorizando demais O trabalho delas Ou seja Se não tem plateia O artista Perde o propósito Se não tem ibope Quem critica demais Vai perder também O porquê fazer aquilo Né Concentre-se mais No que Deus diz Ao seu respeito Não naquilo que as pessoas más Estão dizendo de você Segundo filtro Para nós Recebermos as críticas Peça a Deus sabedoria Para lidar Com aquilo que as pessoas Dizem Mas Saiba diferenciar Isso é importante Saiba diferenciar Crítica De conselho Uma coisa É uma crítica E a crítica Muitas vezes Tem a conotação Pejorativa Outra coisa É o conselho Às vezes Quando a gente Ouve Uma coisa difícil A gente A tendência É se fechar Mas a gente Precisa ter a maturidade De saber ouvir Porque as vezes Aquilo não é uma crítica É um conselho Que pode nos ensinar Algo Que pode verdadeiramente Nos corrigir Numa rota Que não está legal E no início Toda correção dói Mais uma vez Cito a carta aos hebreus Mas é importante Saber ouvir Olha só A Bíblia diz Provérbios 15 Do 31 ao 33 Que eu vou ler aqui Que a melhor maneira De aprendermos Com as críticas É ouvi-las Ao invés de retrucar Tem gente Que você vai fazer Uma correção Você fala assim Olha aquilo que você falou Não foi bom A pessoa nem deixa Você terminar de falar Já fala Não eu não estava bem Não mas você me provocou Calma Escuta Não retruque A Bíblia está dizendo A melhor maneira De aprender com as críticas É saber ouvir E vou ler agora então Essa citação Provérbios 15 Do 31 ao 33 A segunda citação de hoje O ouvido que escuta Correções salutares Terá o seu lugar No meio dos sábios Quem rejeita a correção Odeia-se A si mesmo Quem atende As repreensões Adquire sabedoria Autocontrole O temor do Senhor É uma escola De sabedoria Antes da glória Vem A humildade Olha só Antes da glória Vem a humildade A gente tem que ter Humildade para ouvir Porque Para ouvir Uma crítica Um conselho Você tem que ser humilde A pessoa com o ego inflado A pessoa cheia de si Ela não consegue ouvir Porque ela se acha Tão importante Que ela acredita Que ninguém pode ensinar nada Só ela sabe Só ela tem O controle de todas as coisas Mas antes da glória Antes do crescimento Do seu erguimento Vem a humildade Quem não sabe Se rebaixar Através da escuta Não conseguirá Se levantar Aprendendo E se tornando Uma pessoa melhor E o versículo 31 O ouvido Que escuta As correções Os conselhos As repreensões Salutares Terá o seu lugar No meio dos sábios Quem rejeita A correção Odeia-se A si mesmo Quem atende As correções As repreensões Os conselhos Adquire autocontrole Adquire sabedoria Olha o que a palavra Está dizendo Então Diante de uma crítica Faça como Jesus Que silenciou E não abriu a boca O livro do profeta Isaías Diz que Ele foi como ovelha Ao matador Não abriu a sua boca Às vezes a gente Precisa silenciar A gente quer tanto justificar É uma coisa É um sistema De autodefesa Instantâneo Inconsciente Mas é um sinal De maturidade O excesso De justificativas Quando a sua esposa For te falar algo Eu sei que dá vontade Às vezes de voar No pescoço dela Ou dele Se for teu esposo A tua esposa Mas Escuta Não vai te matar É um exercício Para dominar o seu ego Para de fato Exercitar a humildade No coração Humildade não atrapalha Pelo contrário Só faz bem Terceiro filtro Diante de uma crítica E de uma incompreensão Escolha sempre Obedecer A Deus Lembre-se de Jesus Jesus sofreu Muitas críticas Injustas Por causa delas Ele foi levado A cruz Mas ao invés De se defender De apontar o dedo Para quem estava Criticando Brigando com todo mundo Ele preferiu Obedecer a Deus Fazer o que Deus Mandava Mesmo não sendo Compreendido Naquele momento Entenda que muitas pessoas Muitas vezes Vão te criticar Porque elas não têm A mesma visão Da vida Que você Sabe Talvez Deus Colocou um sonho Somente no teu coração E as pessoas Não vão entender você Como o Monsenhor Jonas Abib Quando começou A Canção Nova Nosso pai fundador A quem eu tanto amo E estimo O Padre Jonas Gente Foi muito incompreendido Por quê? Porque o Padre Jonas Lá em 76 Depois a Canção Nova Veio a se concretizar O primeiro ano Da Canção Nova Foi em 78 Que houve chamada E depois Já em 79 Começaram os jovens A viverem juntos Lá em 76 O Padre Jonas Já viu isso aqui Via esse estúdio Via lá o Santuário Do Pai das Misericórdias Via aqui nós Via o Padre Adriano Zandoná Via Paula Guimarães Via os nossos cinegrafistas Via os acampamentos Lotados Um PHN Um Rosana Brasil O Monsenhor Jonas Via isso Mas ninguém mais via Então ele foi muito Criticado Foi sim Ele já falou sobre isso Ele foi muito injustiçado Muito incompreendido Por padres Por pessoas próximas Por pessoas distantes Porque Deus tinha colocado Já aquele sonho No coração dele Mas não tinha colocado No coração dos outros Ele teve que pagar o preço Da obediência a Deus E teve que sofrer Aquelas momentâneas Ali incompreensões Perseguições Como José do Egito Você vê Deus colocou um sonho Ele sonhava Sonho concreto Ele tinha sonhos Dizendo que os irmãos Iam servi-lo E ele Na inocência de uma criança Partilhou Mas os irmãos Não tinham aquela visão Não sabiam Os irmãos Por invés de ciúme Queriam matar José do Egito Depois o venderam Como escravo Depois aquela história Linda que nós conhecemos Ele foi pro Egito E lá sofreu muito Depois se tornou O vice-governador Tocou cereais Para o tempo De carestia De fome Os seus irmãos Foram pra lá E ele ajudou A sua família Os seus irmãos De fato serviram Mas Deus tinha colocado Aquele sonho Só no coração De José do Egito Então ele pagou O preço Por aquele sonho Ele pagou o preço Por aquela visão Mas ele escolheu Obedecer a Deus O Mons. Jonas Habib Escolheu Obedecer a Deus E aqui nós podemos E aqui nós podemos falar De tantos outros santos Fundadores Santos, né Como São João Bosco São Francisco de Assis Que começaram Coisas que hoje Pra nós Carismas que hoje Pra nós Estão muito enraizados Na nossa cultura Mas que naquela época Eram quebras de paradigma Eram coisas novas Sabe Então Eles pagaram o preço Também Mas escolha obedecer A Deus Diante da crítica Diante da incompreensão Quarto filtro Penúltimo filtro Escolha pagar O mal Com o bem Diante da crítica Veja bem Geralmente As pessoas Que estão feridas Gente Emocionalmente Elas acabam Ferindo as outras Mesmo sem querer Por isso A gente precisa Ser misericordioso Com essas pessoas E precisamos decidir Retribuir o mal Com o bem Se você sabe O quanto que é ruim Ser criticado De forma dura Escolha fazer diferente Esses dias Eu estava convivendo Com uma pessoa Relativamente ligada A mim E me perdoe a sinceridade Em dizer Mas é uma pessoa Que analisando Você percebe Que é uma pessoa Muito dura Até amarga Sabe E as vezes Eu criticava Dentro de mim Não falando Dizendo Nossa como essa pessoa Não vê nada de bom Como essa pessoa É amarga Como essa pessoa Critica os outros E um dia Essa pessoa Não era muito De falar de si Um dia eu estava Convivendo com essa pessoa E eu não sei Por que cargas d'água Nós chegamos nesse assunto De família De criação E essa pessoa Soltou Assim É Quando eu era criança Os meus pais Sempre brigavam E meu pai Tentava matar Minha mãe E eu E os meus irmãozinhos Crianças Entrávamos no meio E ele com a faca Na mão E as vezes Minha mãe Tentava matar O meu pai Contou algumas coisas Da história dele E eu fiquei pensando Nossa gente Imagina Que isso Não causou no coração Na mente Nas emoções Daquela criança Informação Então aquilo Me fez ser Muito mais misericordioso Com aquela pessoa Muito mais compreensível Que as feridas Da história Vão ser Muletas Justificativas Para a gente Continuar agindo errado Não Claro que ele tem que Tentar superar isso Mas é compreensível Também As vezes a pessoa Não consegue Porque ela foi criada No meio de tanta violência Ódio Amargura E as vezes O que ela está fazendo Hoje já é heroísmo Sabe O que ela consegue Oferecer para a vida Então é preciso Pagar o mal com o bem Entender as pessoas Provérbios também Capítulo 12 18 Diz o seguinte Há palavras que ferem Como espada Mas a língua dos sábios Traz a cura As vezes Você está sendo ferido Como espada Traga a cura Com a sua palavra Traga a cura Com palavras de ânimo As vezes você tem Que corrigir alguém Corrigir essa pessoa Que está sendo dura Use palavras de ânimo Use palavras doces Pois bem Vamos agora Para o quinto E último filtro Que o padre Separou aqui para nós Na hora de receber Uma crítica A gente precisa usar Que é o seguinte Desista 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 mesmo De querer ser Aceito E compreendido Por todos Você nunca vai ser Aceito E compreendido Por todos Nunca Coloque-se na sua cabeça E não tem nada De errado com isso As vezes É o nosso próprio Orgulho Nosso ego Inflado Que faz com que Nós queiramos ser Aceitos e compreendidos Por todos Não é Humildade Mas é vaidade É como se nós Inconscientemente Disséssemos Para nós Mesmos Como aquela Pessoa Ousou Não me aceitar Eu que sou Tão bom Eu que sou Tão carinhoso Alto lá Menos ego inflado Menos orgulho Na hora De avaliar Você mesmo Você é frágil Você tem defeitos E as pessoas Não vão aceitar Você sempre E não tem nada De errado com isso Se prepare para isso Isso é a vida Você não precisa Ser aceito Por todos Para ser feliz Você não precisa Ser compreendido Por todos Para ser feliz Você não precisa Agradar todos Para ser feliz Nem todo mundo Vai gostar de você E não há nada De errado com isso E mais Você precisa entender Que as vezes A pessoa não gosta De você Não é nem por culpa sua Mas é por um processo Da pessoa Ontem preparando Essa pregação Essa partilha Eu lembrava De um fato Que aconteceu Na minha juventude Eu já estava Na igreja Tinha uma moça No meu grupo De oração Gente que me tratava Muito mal Muito E eu tentava Sabe agradá-la Tentava estar perto dela Mas ela sempre Me tratou mal Me prejudicou Até na época Sendo bem honesto Aí depois de alguns meses Ela me disse Olha eu quero Na época Adriana Não era padre Quero pedir desculpa a você Porque eu não gostava Muito de você Eu perguntei O que eu te fiz Ela me falou É que você lembra muito Meu ex-namorado Que me prejudicou muito Aí eu falei Mas minha filha Eu não sou teu ex-namorado Pelo amor de Deus Não tem nada a ver com isso Você tem o tamanho dele Você tem as características dele Você tem o olho igual dele Eu falei Ela falou Eu sei Hoje eu sei Mas eu não tive maturidade Para lidar com isso Eu não consegui administrar Isso dentro de mim Às vezes as pessoas Não conseguem administrar As coisas Descarregam em cima da gente Então por isso Que a gente tem que ter a maturidade De entender Que a gente não vai ser aceito Por todos E que nem sempre A culpa é nossa Sabe Que nem essa menina O que eu podia fazer Levar a pancada Queto Esperar E rezar por ela Porque Depois ela me falou Eu falei Minha filha Eu não sou teu namorado Nem quero ser Depois disso ainda Não quero mesmo Na época eu era um jovem Estava já pensando Em ir para o seminário Mas não estava no seminário Então A gente tem que entender Que às vezes O processo é da pessoa Por exemplo Tem pessoas Que tem problema Com autoridade Tem problema Teve problema com pai Que era muito difícil Autoritário Teve problema Às vezes Com patrão Então Somente pelo fato De você ser autoridade Você vai atrair A animosidade Dessa pessoa Você vai atrair A raiva dessa pessoa Sobre você Quando você é um patrão Sobre ela Quando você é um coordenador Quando você é um padre Sobre ela Mas o problema não é seu A culpa não é sua É o processo dela E aí Entra aquela sensatez Que a gente tem que ter Para saber separar as coisas E para dizer Olha Esse processo é teu E eu não tenho nada A ver com isso Às vezes até no casamento Se você quer ajudar a pessoa Você tem que Respeitar a dor da pessoa Escutar a pessoa Acolher a pessoa Mas fazer a pessoa Encarar a verdade Que é dela Fazer a pessoa Encarar a neurose Que é dela E não entrar nessa neurose Junto com ela Ai meu Deus Eu não gosto Porque você está me destratando Eu não estou te destratando Resolve a sua vida interior Com Deus Sabe Resolve os seus problemas Com o Senhor Não me faça Perder o bom senso E entrar nessa loucura Com você Então veja bem A gente tem que entender Que as pessoas Não vão gostar Sempre da gente Não tem nada de errado Nisso E a gente tem que entender Também Que como eu disse Com todo respeito Eu estou explicando Reexplicando E treexplicando Para depois não falar Ai o padre falou isso Também se falar Estou nem aí Eu luto para viver Esses cinco fields aqui Sinceramente falando Deus sabe disso Aprendi Mas A gente tem que entender Que você é responsável Pelo que você fala Não pelo que o outro entende Neste sentido Entenda bem Eu estou pegando Um ângulo da questão Você tem que se esforçar Para se fazer entender Você tem que se esforçar Para ser cordial Na comunicação Mas no sentido De quando você fala B e a pessoa entende A A culpa não é sua Você tem que Dar um choque de realidade Às vezes na pessoa Para ela entender Opa Na crítica Eu estou falando de mim E não do outro Às vezes o que a pessoa Critica em você É o que ela tem dentro dela E não consegue lidar Ou o que ela ainda não tem E vê em você E por isso Se sente ali Diminuída Menosprezada Mais uma vez eu digo Eu sou responsável Pelo que eu falo Não pelo que você entende No sentido de que Quando você está machucado Às vezes neurótico Com uma visão deformada Da realidade Em virtude de um trauma Você vê o que eu não falei Você ouve o que eu não falei Aliás E vê o que eu não fiz Então eu não tenho culpa Respeito você Mas o problema Com todo respeito É teu E nisso a gente tem que ter Essa honestidade E essa sabedoria Não é orgulho Não é crueldade Que a pessoa O problema é seu Que se vive Não É verdadeiramente Sabedoria Você não vai resolver Para a pessoa O problema que é dela Você Eu tenho visto Muita gente adoecer Porque às vezes A pessoa Ao invés de querer ajudar A pessoa a carregar A sua cruz A pessoa quer carregar A cruz do outro Quando você carrega A cruz do outro Você se esgota Antes do tempo E quando chegar o tempo De você carregar A sua cruz Você não tem mais energias E já está no chão Não carregue A cruz do outro A cruz do outro É do outro Jesus está lá Para ajudá-lo a carregar Você vai ajudá-lo Mas às vezes A gente precisa manter Uma distância saudável Para ajudar de fato Uma pessoa a crescer Eu vou falar mais disso Aqui na quinta-feira Eu volto nessa semana ainda Vou falar mais disso Já até Tenha em mente O que eu vou falar Mas enfim Estão aqui os cinco filtros Para nós lidarmos Com as críticas Mais uma vez eu digo Saiba ouvir Não estou falando Que a gente não tem Que ouvir Não estou falando Que a gente não tem Que às vezes aceitar Coisas que são Para o nosso crescimento Mas usando sempre O filtro Paulino Primeira Tessalonicenses 521 Examinar e tudo Escutar e tudo Mas ficar e guardar E somente aquilo Que é bom Enfim Vamos rezar um pouquinho Depois a Paula As meninas também Vão ficar livres Para apresentar Para interagir Com aquilo que elas Trazem no coração Senhor eu te agradeço Por essa palavra Nessa manhã Que está trazendo clareza Que está trazendo Libertação Que está tirando Peso de sobre Muitas pessoas Eu te peço Eu te peço Espírito Santo Vem sobre nós Vem sobre quem Nos acompanha Nos enche agora Espírito Santo Dá-nos um entendimento Profundo de tudo Que ouvimos aqui Espírito de Deus Venha curar O nosso coração Das feridas Geradas Espírito de Deus Pelas críticas Duras que ouvimos Pelas palavras Maldosas Às vezes Espírito Santo Fomos prostrados E feridos Por críticas Injustas Invejosas Maldosas Por pessoas Que não nos entenderam Por pessoas Que não tinham Os nossos sonhos A nossa visão De mundo Às vezes Fomos criticados Por pessoas Machucadas Duras Com uma experiência Limitada De vida E que por isso Tinha uma visão Limitada Isso tudo Nos machucou Nos azedou Nos prostrou Quantas pessoas Espírito Santo Retroagiram Retrocederam Em virtude De críticas Pessoas Que estavam Caminhando bem Que estavam Começando a cantar Que estavam Começando a pregar Que estavam Começando A gravar vídeos No Youtube Na internet Mas que deixaram De fazer Por causa De críticas Maldosas Críticas Imaturas Pessoas Senhor Que deixaram De desenvolver Os talentos Que deixaram De tentar Estudar Uma língua Que deixaram De tentar Falar em público Em virtude De críticas Que receberam Senhor Cura o nosso coração Dessas críticas Maldosas Derrama sobre nós O teu espírito Dá-nos a graça De assumirmos Essa verdade De que somos Filhos e filhas Amados Amadas por ti Que nós Nos concentremos Naquilo que o senhor Pensa e diz Ao nosso respeito Dá-nos a graça De assumirmos Esse teu amor Profundo Incondicional Eterno Maravilhoso Sobre nós Que nos cura As feridas Da alma Que transforma Nossa compreensão Que nos liberta Dos limites De uma visão Limitada De uma visão Maldosa Da vida Liberta Nos senhor Da inveja Descarregada Sobre nós Do ciúme Da maldade Da cobiça Cura o nosso coração Jesus De tantas críticas Que nos azedaram E nos prostraram Que fizeram com que Nós nos encolhêssemos Na nossa vida No exercício Dos nossos dons E talentos Cura-nos senhor Com o teu amor Profundo De pai No nome do senhor Jesus Obrigada senhor Por essa manhã Em que o senhor Nos visita Com a sua cura Você pai Mãe Que realmente Anda chateado Por não ver Reconhecimento De tudo Que você faz Obrigada senhor Porque o senhor Vai trazendo clareza Sabedoria E ao mesmo tempo Vai curando Curando o nosso coração O senhor Vai nos dando A graça Da temperança Do equilíbrio A graça De escutar Sabedoria De ouvir Você que é muito Agitado Agitada E não consegue Ouvir Já retruca Logo em seguida Você se identificou Muito com isso Pode pedir ao senhor Essa graça A graça Do espírito santo Que vem com A graça completa Equilibrando Dando alto controle A você Obrigada senhor Bendito sejas Por essa manhã Em que o senhor Quer Nos quer Com uma vida De sabedoria Examinai tudo E ficai Com o que é bom É isso aí Que o espírito Nos dê essa graça O padre já O padre já Reisava muito bem Clamando esse espírito santo E pedindo toda cura Toda graça necessária É o espírito Que nos dá A graça O padre Trouxe Tudo isso que Foi palavra de Deus Que nos iluminou O espírito agora Vai dando a graça Do passo A graça da atitude Por isso não tenha medo De assumir Esses cinco passos Que o padre Foi dando a você Como ele disse Ele mesmo luta Para viver Que nós possamos Passar a viver Esta luta Mas não sozinhos Com a graça Do espírito Por isso Peçamos a ele Espírito santo De Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Do meu Senhor Do meu Senhor Pra poder Perdoar o meu irmão Abrir meu coração E viver o amor Pra sentir A paz interior Sobre o mal ser vencedor Alegrar-me em Ti Inunda meu ser Inunda meu ser A inunda meu ser A inunda meu ser E não consegue Enxergar o que você Está vendo Os resultados O bem que faz Pra sua cabeça A utilidade Do seu tempo Dos seus talentos O Senhor Vai te dando Equilíbrio Naquilo que você Escutou Filtro Filtro Pra ouvir Essas críticas Mas também Te dando Tu força Pra você Não paralisar Obrigada Senhor Porque o Senhor Também tira O que o Senhor Também visita Um estudante Você que fez A escolha diferente Da sua família Ela impôs a você Uma escolha Muito pesada Muito pesada E ao mesmo tempo Agora você é convidada A compreender Os seus pais Mas mesmo você Compreendendo Você foi guardando Mágoa Foi guardando Rancor Foi se entristecendo Foi ficando Com a cara fechada E não conseguiu Viver Nem o teu projeto As suas expectativas Nem a expectativa Dos seus pais Bendito seja Senhor Por essa libertação Por essa visita Tão direta E concreta As críticas Que tem Corroído O coração E paralisado A obra de Deus Na sua vida Obrigada Senhor Porque o Senhor Revela O Senhor Deixa transparente O Senhor vai trazendo Paz Tranquilidade E força Para caminhar Para continuar Para dar passos Em direção A vontade de Deus Obrigada Senhor Porque nessa manhã O Senhor Nos visita O firme isso Que a Paula trazia Desculpa Mas eu vejo Que eu sinto Que o Senhor Está tocando Muitas pessoas Que viveram Incomprensões Pessoas até mesmo Que como eu dizia Na oração Retroagiram Retrocederam No exercício Dos seus talentos Na visão Que tinham Na obediência A Deus Você estava Fazendo um bom trabalho Gravando seus Videozinhos Começando Claro Não era o melhor Mas você estava Fazendo Você estava Começando o seu trabalho Talvez com a música No empreendedorismo Mas as críticas Fizeram você Retroceder É tempo de recomeçar É tempo de retomar É tempo de não se deixar Azedar Pela crítica O Senhor Cura o teu coração Nessa manhã O Senhor Te levanta Dessa prostração O Senhor também Retira do nosso meio Toda a sensibilidade Exagerada O Senhor Retira de nós O milindre O medo Das críticas Muitas pessoas Que deixam de fazer Deixam de realizar Pelo medo da crítica O que vão dizer O que vão pensar Vão falar mal de mim Mas é o próprio Senhor Agora que vai Alcançando a nossa Autoestima Obrigada O próprio Senhor Que vai Curando o nosso coração De todo medo De rejeição Nos dando firmeza Fortaleza Coragem de enfrentar Independente do que vão dizer E falar Bendito sejai Senhor Louvado seja Teu nome Louvado seja O nome de Jesus Obrigada por essa manhã De libertação Em que a própria palavra Vai nos ensinando Não dês atenção A todas as palavras Que dizem Sabedoria Em padre Obrigada Por essa manhã De reflexão E vale pra todos nós Examinar tudo E ficar com o que é bom E realmente É difícil quem não experimentou isso As pessoas transferem mesmo Quando você deu aquele exemplo Da menina que transferiu A tua imagem Não adianta Tem gente que me olha E transfere Não enxerga a minha vida Enxerga A dela Enxerga a dela E às vezes enxerga De outras pessoas Às vezes Critica você pela região Do país que você veio Já fica com raiva Ou te julga como metido Ou como sem noção Então você tem que ter Centrado Em estar sabado De Deus Senão você pira E como a palavra de Deus Veio pra Val Desse milíndre Que a gente fica sensível demais E aí acaba A pessoa que é muito sensível Se fecha Ou fica agressiva Tem esse lado também Ou tentar se defender Ô Senhor Nos dê sabedoria Que bom Cinco filtros Depois a gente posta Na internet também Pra que você tenha acesso A tudo isso E vale a reflexão Vale aí Pedir a Deus A graça da sabedoria E vamos ouvir de Deus Quem participou com a gente Aí está com a Val Isso mesmo Quero abraçar Tantas e tantas pessoas Que rezaram com a gente Nesse momento Deus abençoe Muitos e muitos Pedidos de oração Vi todos os e-mails Que chegaram Mas vi também Nas redes sociais No Twitter No Instagram A gente está rezando Por todas as intenções Viu Tem pessoas que mandam Mais de um e-mail Que participam no Face Pede oração também No nosso e-mail Chega aqui pra nós A gente está rezando sim Vou trazer um testemunho De uma pessoa Ela diz assim Bom dia Val Deus abençoe vocês Padre Adriano Zandonai Está falando pra mim Glória a Deus Tenho passado por muitas críticas Preconceitos Principalmente na igreja Mas hoje me senti Mais fortalecida Obrigada Senhor Diz ela E aí eu quero trazer Um testemunho De uma pessoa Que ela disse assim Val Doei em cinco reais Era o que eu podia Eu só tinha cinco reais Porque eu estou bem apertada Estou de licença maternidade E não estou recebendo Um real em casa Mas eu quis muito participar Porque vocês me fazem Muito bem Quis trazer esse testemunho O nome dela é Daniele Porque a gente sempre fala De quem faz aquilo que pode Deus lhe pague Viu Daniele Por aquilo que pode Diante de Deus Tem grande valor E aí eu vou explicar Pra vocês Junto com esse testemunho Aqui de uma outra pessoa Ela diz assim Boa tarde Meu nome é Vivian Maria Estou imensamente feliz Por poder contribuir Com a Canção Nova Sou casada Tenho dois filhos O João Felipe E a Rebeca Meu esposo se chama Aaron Ele é americano E é evangélico Todos os dias Eu ligo a TV Canção Nova Ele assiste comigo Tomamos café da manhã Acompanhando a Santa Missa E depois o Sorrindo pra Vida Eu tenho certeza Que todas essas palavras Têm alcançado Meu esposo Diz a Vívia Ele é um homem maravilhoso Cheio de Deus E percebo que também É força da palavra Que emanda aí Da Canção Nova Tenho três grandes graças Que é meu esposo E meus dois filhos E dizia assim Eu preciso retribuir Porque Deus tem me sustentado A família Meu esposo Um homem sábio Temente a Deus Disse assim Então vamos ajudar A Canção Nova Porque a Canção Nova Tem trazido Grandes benefícios Para nós Eu agradeço muito a Deus Pela saúde E pela oportunidade De assistir o Sorrindo pra Vida Desejo a todos vocês Um dia abençoado E aí o esposo dela Vendo todos os benefícios As transformações Na família Fez uma doação No valor de 50 mil reais Nossa Para ajudar o projeto Daime Almas E aí eu digo pra vocês Diante de Deus O que vale é um coração E aquilo que a gente Sempre diz Doar aquilo que pode Essa família podia Doar neste valor O texto anterior Que eu trouxe Foi de alguém Que tinha 5 reais E doou O que importa É o coração agradecido Deus vê essa intenção Do coração Um coração Que se sente feliz Por participar desta obra E ajudar a tantos Então Deus abençoe A todos que com pouco Com muito Fazem a sua parte E ajudam o projeto Daime Almas Ô Val, tá engasguei Viu? Porque eu nunca De verdade Eu nunca vi uma Uma doação Tão expressiva Assim ao vivo Pela TV Tem que ser sincera E a gente quer Agradecer realmente Essa família Mas dizer Pra todos que acompanham A Canção Nova Que a média de doações Elas giram em torno De 20, 25 reais E o milagre Que é a Canção Nova Todos os meses Porque até a gente Já vai trazer Daqui a pouquinho A Claudinha já vai Trazer O pessoal da administração Vai entregar pra gente O relatório do mês Que passado, né? Sim E a gente não alcançou 100% Mas nós vamos Agradecer a Deus Pela porcentagem Que chegar, né? E essa luta Mensal e diária, né Val? E é isso que a Val falou Da doação Da pequena Da menor E por isso A gente sempre repete Não caia na tentação De achar que aquilo Que você doa É pouco Porque aquilo Que você doa É o milagre Que Deus vai realizar A gente foi aprendendo Com o Monsenhor Jonas Esse desafio De manter a Canção Nova No ar Ela é feita de doações E olhar com o olhar De Deus Nós não somos mercenários Talvez no meio Simplesmente empresarial No meio Simplesmente financeiro Você pode olhar Com valores diferentes Mas aqui não Porque a gente sabe Que valor não tem preço Não é? Aquilo que tem valor Não tem preço A Jeane Também deixou Um testemunho dela Ela é de Feira de Santana Ela diz assim Escreva pra agradecer O milagre Que Jesus fez Na minha vida Jesus realizou Muitas graças em mim Mas eu estava Com um problema sério Uma suspeita de câncer E eu comecei a rezar Pedi oração Aí na Canção Nova O médico pediu Pra eu repetir os exames E eu confesso Que eu fiquei desesperada Mas com a Canção Nova Eu aprendi A pedir a Deus Chorei muito Mas eu também Com vocês Confiei muito em Deus Me derramei nos braços De Deus Comecei a assistir mais A programação da Canção Nova Fui me sentindo assim Fortalecida Através das palavras De todos vocês O resultado do exame Saiu em 15 dias Eu já estava em paz Mas Deus me deixou Ainda mais em paz Porque para a honra E glória Do Pai das Misericórdias O resultado foi negativo Era apenas uma suspeita E ela disse assim Meu Deus Eu não tenho como Te agradecer Porque senti aí Um milagre E uma intervenção Obrigada também A vocês Da Canção Nova Por esta evangelização Que nos sustenta Nos momentos mais difíceis E ela disse Que Deus Em sua infinita bondade Continue a nos abençoar Amém Que assim seja E aí Eu quero Só encerrar Com a Flávia De Ceilândia Ela diz assim Venho contar Um testemunho lindo Puro Bem simples Val É do meu filho Samuel Ele tem apenas sete anos Na simplicidade da oração dele Ele fez uma experiência De fé com Deus Através da espiritualidade Da medalha das duas cruzes Na sexta-feira Dia 31 Ele foi para a escola E era dia de prova E ele está no segundo ano Ela disse assim Val Ele estava com uma dor Diz ele que era nas costelas E na hora ele não perdeu tempo Fechou os olhos Juntou as mãozinhas Segurando a medalha E pediu ao Papai do Céu Que o curasse Para que ele conseguisse Fazer uma boa prova Ótimo E ele disse Val Que no mesmo instante A dor passou Ela diz Val Você precisa ver a alegria Em que ele me contava Quando fui buscá-lo na escola De ter percebido Que Deus atendeu A sua oração E Deus tem feito isso Muito na minha casa Obrigada Porque vocês Me ensinam A ensinar Meus filhos A rezar E aí ela foi contando Outras histórias Dele aqui Ela diz Deus abençoe A canção nova Que é uma obra Maravilhosa Todos nós Estamos fazendo A experiência de Deus Com a medalha Das duas cruzes Que bonitinho né É A canção nova ensina Mas você que deixou A canção nova ligada Hein mãe É mérito pra você Pra senhora E o padre O Paulinho Ele participa aqui Nas redes sociais Ele fala assim Bom dia Bancada abençoada Padre Adriano Servo ungido Do senhor Neste friozinho Nada melhor do que Sentar no sofá Ouvindo o barulho da chuva E meditando a palavra Com o senhor Assisto direto de Osasco São Paulo Participo na minha paróquia São Gabriel E mando um abraço Pra todo mundo aqui Deus abençoe Padre nós estamos Nos últimos minutinhos Desse Sorrindo pra Vida Do dia de hoje Ah chegou Chegou Eu ia mostrar até pelo celular Tava esperando aqui Parabéns a equipe Correu Olha aqui Nós já temos o resultado 87% Do mês Né Vamos mostrar pro pessoal Que tá em casa Opa Abre o coração Tá aí Alcançamos 87% Do mês De maio E Quanto que faltou então? Faz a conta aí 13% 13% E aí o que acontece Paula Quando a gente não fecha o 100% Como é que acontece na sua casa Na sua família Transfere né Arrasta a conta Arrasta a conta E aí o desafio maior Os juros né gente Sim Pra Canção Nova não é diferente O desafio vai aumentando Mas como o nosso pai Fundador Monsenhor Jonas Ele nos ensina a olhar fixo Para o Senhor E manter a nossa missão Continuar cada um Fazendo o que cabe a cada um Sim Qual é a sua missão na Canção Nova? Nossa missão aqui É animar um povo Meditar a palavra de Deus Evangelizar E trabalhar muito Padre escreve livros Grava CD Coloca a disposição da Canção Nova Dá os direitos autorais O André faz a mesma coisa Deixa a sua disposição Para que o projeto da Em Almas aconteça 87% é a colaboração de todos nós Então Val Vai o agradecimento Para todos que já nos ajudaram E que vão nos ajudar no dia de hoje É primeiro É um dia muito importante Quero agradecer Pessoas que fizeram como a Daniele Que só tinham 5 reais Eu recebi Esse final de semana Uma pessoa botando um saquinho assim Umas moedinhas Ela falou Val Às vezes vocês mostram tão pesados Mas eu só tenho essas Então obrigada a você Que nos ajudou com pouco Obrigada a você Que nos ajudou com essa família Com muito Deus lhe pague Agora a gente vai respirar fundo Juntar forças Porque já começamos o mês de junho Com a graça de Deus E o empenho de todos nós Gente Nós vamos alcançar o 100% Vamos lá Sem desânimo Mas com muita esperança no coração Esperança Nós não podemos perder De jeito nenhum Acesse aí clube.cancionnova.com Ou contas.cancionnova.com Você pega o número da conta da Canção Nova E pode fazer a sua ajuda Se esse for o seu desejo A vontade do teu coração Vou pedir para o Padre Adriano Nos dar a bênção Para começar Claro Agradeço a oportunidade De poder estar aqui mais uma vez Quinta-feira A gente está Eu estarei novamente também Refletindo a palavra com você O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre você Teu coração Tua vida Te libertando de toda a prostração E te dando a graça De não parar nas críticas Examinando tudo E ficando somente Com o que é bom A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Valeu, André Obrigada pela tua presença Deus abençoe a semana de todos Amém Valeu, Val Amanhã tem mais Se Deus quiser Val, até 30% de desconto No especial Pentecostes Na loja Coisa boa Acesse aí Loja.cancionnova.com O jeito de evangelizar Obrigada, Padre Prazer estar com vocês Deus abençoe Amém A gente vai encerrando aqui O Sorrindo pra Vida Pra você que acompanhou Um beijo no coração Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play